A gente briga por bobeira demais, a gente vem tendo vida por bobeira demais Amor é uma bandeira de paz, mas se não der, vai em paz Muito perto, vivi que a luz tem que ver, ensinai onde eu sou Que bom ser você, mas eu te perdi, entendei A vida é puta pra chorar pela igreja, valei pra mim Quando eu chorar vou dar bem, sério Eu quero ter camada pela manhã Você me despediu antes do café, que é pra não te acordar Sei que não sou nem o dono, mano Sou todo errado, mas não sabe o que você, não que quer Eu quero ter camada pela manhã Você me despediu antes do café, que é pra não te acordar Sei que não sou nem o dono, mano Você me despediu antes do café, amor